Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lulampe e espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer essa máscara, tá? Gente, eu não sei, mas coloquei ela em mim, ela facilitou bastante a respiração, sabe? Ficou bem assim, bem confortável, tá? Então, nós vamos fazer essa aqui. Ó, ah, eu vou ensinar a fazer o molde G, mas está disponível aqui embaixo, o G e o M, em PDF. Basta clicar e baixar esse molde, sabe? Quem não quiser fazer o molde, está com as medidas e desenvolvam, é muito simples, tá bom? Nós temos o grupo do Lulampe e Moldes, quem tiver interesse em participar, se inscreva no meu canal e aqui embaixo está o link, clique e peça a participação que eu aprovo com muito prazer, mas se inscreva no meu canal, tá? Tem muita coisa bacana. Se não tiver interesse em participar do grupo, se gosta do que eu faço, se inscreva, ok? E obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Ah, me sigam no Instagram, tá? Tem muita coisa bacana lá também. Ah, eu tenho uma página, Lulampe, eu nunca falo pra vocês essa página, né? A página Lulampe, né? Gente, tem muita coisa lá também, tá? Me sigam lá na na minha página. Então, um grande beijo pra vocês e vamos começar. Vocês vão precisar de um retângulo de 18, é a largura da máscara, tá? Por 19,5 centímetros. Vamos começar por aqui, pela parte frontal. Daqui pra cá, vamos marcar 6 centímetros. 6. Aqui embaixo, vamos marcar 5 centímetros e meio. Daqui, que é a lateral, pra cima, vamos marcar 6 centímetros. Da onde eu marquei os 6 centímetros pra cima, vamos marcar 6 centímetros e meio. Pronto. Agora, vamos começar pela parte frontal. Aqui. Eu vou usar esse prato. Eu tô usando esse tamanho, que eu acredito que todo mundo tem esse... Esse tamanho de prato. Dá 22 centímetros e meio de diâmetro. Tá? Qualquer coisa que vocês tiverem redondo com essas medidas. Pode ser um pouquinho menos também, não tem problema. Tá? Aí, nós vamos fazer isso. Aonde eu medir aqui os 6 centímetros e aqui 5,5, eu vou posicionar esse prato na marcação, olha. Tá aqui, né? 6 e aqui os 5,5, eu vou fazer isso. Pronto. Agora, nós vamos pegar essa medida dos 5,5 até os 6. Esse 6 aqui é da lateral. Eu vou fazer um risco. Tá? Agora, daqui dos 6 pra baixo, eu vou marcar 4,5 centímetros. Da onde eu marquei os 4,5 centímetros pra baixo, eu vou marcar 3,5 centímetros. Pronto. Agora, da onde eu marquei esses 4,5 centímetros, eu vou marcar 2 centímetros. Gente, observe bem a posição da régua, tá? Que tem que ficar esse risquinho aqui igual a esse. Senão, depois, ah, não dá certo, porque não tá fazendo a modelagem correta. 2 centímetros. Aqui, foi 2. Agora, eu vou pegar da onde eu marquei 6 pra dentro, 2 centímetros. Pronto. Agora, eu vou fazer isso. Aonde eu marquei esses 3,5 centímetros, eu vou marcar 1,5 centímetro. Isso aqui é pra vocês terem uma base pra fazer a coisa correta, tá? Então, agora, eu vou marcar com a régua dos 5,5 até 1,5 centímetro. Eu vou riscar. Deixa eu riscar assim, que fica melhor pra o molde não ficar todo pronto. Olha, marquei. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou ligar desse aqui, olha, onde eu fiz essa reta. Eu vou fazer isso. Pronto. Não tem erro, tá, gente? Agora, da onde eu coloquei 6,5 por 6 centímetros, eu vou também riscar. Eu vou riscar assim, que facilita. Porque se eu riscar do outro lado, gente, eu vou só marcar o risco, sair tudo torto. Pronto. Olha, fiz assim, ó. Aqui e risquei. Aí, eu vou medir 14 centímetros. A metade é 7. Aí, eu vou posicionar aqui 1 centímetro. Tá? Depois que eu posicionei esse 1 centímetro, observe o que que eu vou fazer. Eu vou fazer um risco aqui, ó. Arredondando assim. Tá? Quem quiser ter uma base melhor, só é fazer isso. Pegar a riscada aqui, até esses dois. Esse 1 centímetro, né? Aqui foi 1, foi. Aqui é 1 centímetro, né? Isso. Só é fazer isso, olha. Só pra ter uma base melhor. Eu já faço a mão livre mesmo. Aí, vocês vão fazer isso, ó. Pegar dos 6 até esse aqui, que é a lateral, e fazer um arredondadinho. Pronto. Mas, Lu, eu não vou conseguir fazer esse arredondado à mão livre. Use isso aqui, olha. Essa tampa é daquele pote de margarina de 250... Não, de 500 gramas. Gramas, tá? E só é fazer assim, olha. Coloca... De uma pontinha à outra e marca. E eu mostro pra vocês, gente. Porque se eu for virar o molde aqui, ela vai confundir vocês. Coloca de novo, de uma pontinha à outra, de uma marcação à outra e marca. Olha, ele fica assim, ó. Tá aqui. Tá? Pronto. Agora, vamos fazer as pence pra finalizar. Vamos marcar, olha, daqui, que é a parte da lateral. Pra onde eu marquei esse arredondadinho, nós vamos marcar 5 centímetros. Aqui. Desses 5 centímetros, vamos marcar 2 centímetros. Aqui ficou 2. E aqui, na parte de baixo da máscara, nós vamos marcar, dessa curvinha aqui, olha. Da onde eu marquei os 5,5, essa parte que eu marquei com o prato, nós vamos marcar 3 centímetros e meio. Olha, daqui pra cá. 3 centímetros e meio. E vamos posicionar a régua daqui pra cá. Olha, gente, é assim. Só que eu preciso marcar, dessa primeira marcação dos 2 centímetros, pra cá, 6 centímetros e meio. E pra mim fazer isso, eu vou ter que virar, porque 1 centímetro tá aqui. Começa a parte de 1 centímetro desse lado. Então, eu posiciono a régua, olha. Deixa eu botar assim pra vocês verem. Olha aqui. Aqui onde eu marquei os 2, e aqui onde eu marquei os 3,5. Aí, eu vou posicionar a régua daqui pra cá, só pra ter uma base. E vou marcar, olha, 6 centímetros e meio. Pronto. Tá? Aí, aonde eu marquei os 2, que é a largura dessa pence, Eu vou marcar novamente, observe que fica 6,5 centímetros e meio também. Pronto. Isso aqui que eu coloco é só pra ter uma base, porque assim, vocês podem muito bem fazer essa pence pra um lado, pra outro, porque fica difícil quem não sabe fazer modelagem, né? Então, pra fazer agora, essa parte aqui, que vai ser a parte do queixo, essa pence, vocês vão medir... 5,5 centímetros e meio. Daqui pra cá, essa parte é onde fica arredondada. Pronto. 5,5 centímetros e meio. Tá aqui, ó. E vai medir 1,5 centímetro e meio. Pra fazer essa também, nós temos que ter uma base. Então, nós vamos pegar daqui de baixo, aqui, ó, onde é a parte de baixo, vamos medir 8,5 centímetros. Então, nós vamos posicionar a régua da onde nós marcamos os 5,5 centímetros e meio até o 8,5 centímetros, que foi aqui. E vamos marcar aqui, foi onde eu marquei os 5,5 centímetros e meio, né? Vamos posicionar daqui até onde eu marquei os 8,5 centímetros. Posiciona a régua, aí mede, olha, 3 centímetros. Pronto. Aí, só é aqui onde eu marquei, né? 1,5 centímetro, que é a largura da pence. Eu vou marcar também que vai ficar a mesma coisa, 3 centímetros. Pronto. Tá pronto o molde, tá? Gente, essas marcações a mais que eu faço aqui, é pra dar uma base pra vocês. Porque não adianta eu fazer o molde, eu já vou mais a olho mesmo, né? Com isso aqui, eu não preciso disso aqui, quando eu faço minhas modelagens, tá? E que eu já vou... Mas pra vocês fazerem isso aqui, vocês precisam, tá? Dessa base. Então, vamos cortar. Então, vamos lá. Pronto. Ficou assim o molde. Cortar do mesmo tamanho, tá? Eu vou mostrar pra vocês... Vou cortar e vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, esse tamanho aqui é o tamanho G, tá? Que é o que eu uso, né? Tá? Mas tá disponível em PDF o G e o M. Logo aqui na descrição do vídeo, tá? Você já, né? Você sabe. Se eu acessar lá, link para os moldes. Acessar e baixar. Estão com as medidas, tá? Então, agora observe aqui. Corta do mesmo tamanho, agora com um detalhe. Observe essa pence maior, vocês vão marcar. Olha o que eu fiz. Marquei de um lado, de um lado e marquei de outro. Essa aqui nós não vamos cortar. Agora, essa aqui, que é pequena... Aqui, ó. Fica na parte do queixo. Nós vamos cortar. Eu marquei e nós vamos cortar exatamente do tamanho. Aqui eu tô com duas peças, tá? Tô usando o tricoline, né? Sempre eu uso o tricoline. Pronto. Essa aqui, olha, isso aqui eu vou fazer... Eu cortei duas da parte principal... E duas para o forro. E o elástico... Deixa eu dar aqui pra vocês logo... O tamanho. 25 centímetros. Número 6. Gente, Lu, qual o elástico ideal? Qual o tamanho ideal? Olha essa aqui, 25. Gente, não tem. Depende da... Se a máscara ficar mais... Se ficar perto da orelha... Ali com 14 centímetros de elástico, vocês conseguem ajustar. Mas se a máscara fica um pouco mais folgada, né? Assim, longe da orelha, é claro que vai precisar de um elástico maior. Isso é muito relativo. Depende do rosto. Eu corto esse aqui, sempre maior, tá? Então, observe. Corta. Aqui nós fizemos as duas partes. Aí, primeira coisa. O que que eu vou fazer? Pegar essa aqui. Vou dobrar. Olha. Nessa pence aonde eu marquei. Vou juntar as marcações aqui. Meu ensojou aqui com o ossinho preto. Aqui, ó. Gente, eu vou fazer assim, ó. E eu venho até aqui. Tá? E vou... Costurar. A mesma coisa eu vou fazer nessa outra. Tá? Junta, né? Aqui. Marcação com marcação. E passa uma costura por cima desse risco. Tá? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer assim, isso nas duas peças. Eu vou colocar aqui. Vou passar um pezinho de máquina aqui e outro aqui. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Aí, pega outro aqui, começa e termina com retrocesso. O pezinho da minha máquina é 0.75, tá? Vou fazer isso nas duas peças, tá? Gente, olha que tem aqui no meu... Que eu fiz na aula anterior. Olha que maravilha isso aqui pra gente guardar as coisas. Acessem, tá? O meu canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula. Olha. Tá bom? Então, eu vou fazer isso e a gente já dá continuidade, tá? Pronto, gente. Fiz isso aqui nas duas peças, olha. Coloquei as pences, né? Tá? Essa aqui tá abertinha ainda, olha. E fiz uma costura aqui na parte frontal e nessa parte de baixo, tá? Fiz nas duas peças. Agora, nós vamos fazer isso. Pegar direito com direito. Eu sempre coloco uma costurinha pro lado e a outra pro outro, tá? Colocar aqui. Olha, essas pences, elas vão ter que ficar assim, ó. Ó. Pra esse lado aqui, pro lado onde fica a parte frontal. Olha, essa parte principal, vocês vão fazer isso, colocar pra cá. Tá? Aqui é a parte da frente, né? Então, ela vem pra cá, essa partezinha. E a outra vem pro outro lado, pra encaixar bem. Aí, coloca aqui também junta as duas. Marcação aqui, as duas costurinhas. E vamos fazer isso. Agora, é fazer assim. Aqui tá as laterais, o pezinho de máquina. Vem, fecha uma lateral e continua com o pezinho de máquina. Deixa essa lateral aberta pra desvirar. Depois que fez isso, aí vai fazer isso aqui, olha. Aonde fica essa aberturinha, né? Que é a parte do queixo. Aqui, ó. Olha aqui. Depois que fizer a costura, só ia fazer isso aqui, ó. Junta aqui, assim, ó. E passa um pezinho de máquina. Nessa parte, que é a parte principal. E o forro, a mesma coisa. Passa um pezinho de máquina. Aí, vou desvirar a peça. E vou passar bem a ferro. Então, vamos lá. Vamos começar com retrocesso. Terminar com retrocesso, pezinho de máquina. E aí, vamos lá. Gente, olha que máscara linda. Tá? Já passei, né? Agora, olha, já dobrei pra dentro um centímetro aqui. Mesmo um pouquinho menos, tá? De um centímetro aqui nessa lateral. E já passei bem a ferro. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou passar a costurinha rente aqui em cima e aqui embaixo. Só isso. Não vou passar nas laterais. Aí, eu vou fazer isso. Nas laterais. Vou pegar o elástico, colocar aqui. Dobrar um centímetro e meio pra dentro. E vou prender, tá? Essa parte. Começa com retrocesso, termina com retrocesso e a máscara tá pronta. Então, gente, já fiz a costura. Olha, já posicionei os elásticos. Eu dou esse nozinho, depois eu escondo aqui, tá? Coloco pra dentro. Tá? Então, ficou assim, ó. Pra vocês terem uma base melhor, a profundidade dela. Fica assim, tá? Pronto, agora deixa eu medir aqui. Olha, aqui ficou 13. Altura. 16. Aqui na parte de baixo, parte do queixo, ficou 11,5. E aqui em cima... Ficou 10,5. Agora eu vou colocar no rosto pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, tá aqui a máscara. Ficou super confortável, bem fácil assim pra respirar, pra falar. Muito bacana, tá? Deixem seus comentários. Obrigada pelo carinho de vocês. Se cuidem e até o próximo vídeo. Grande beijo. E aí